Peguei um dorama chinês para assistir. Anjãn, nama naiã. Quem é mais antigo do canal já sabe e quem é novo vai ficar sabendo agora. Várias vezes eu já recebi a mesma pergunta aqui nos comentários. Manu, por que você não traz dorama chinês para o canal? E não, a resposta não é porque o nome do canal é coreanismo e não chinismo ou pequenismo ou sei lá. Já existem alguns vídeos aqui no canal que falam de doramas japoneses, chineses e até mesmo tailandeses. E isso até é uma necessidade para o crescimento do canal. Como eu já disse aqui antes, eu quero cada vez trazer mais conteúdos diferentes e conteúdos novos aqui para o canal e apresentar coisas novas para vocês. E é claro que eu também quero atrair as pessoas que hoje já gostam dessas coisas que para vocês são novas. E até um spoiler aí do futuro, que a gente não sabe se vai acontecer, quando vai acontecer, mas é uma possibilidade. Um dia, talvez o nome do canal não seja mais coreanismo manugerino, e sim manugerino. Concorda que mesmo que eu vá sempre falar muito mais de Coreia, até porque é o que eu mais gosto, se culturas de outros países começarem a me notar na fila do pão, por exemplo, Japão, é muito mais fácil eu trabalhar para eles como manugerino do que como coreanismo. Já pensou nisso? Você vai num evento que tem alguém falando lá de lacon, de dorama tailandês, e o nome da mina é coreanismo. Não sou esquisito, mas isso tudo é um pensamento, né? E não é para o agora, porque hoje coreanismo é um nome que se encaixa muito bem nesse canal e é um nome que eu amo muito, então vai ficar aqui por um bom tempo. Mas a gente estava falando de quê? Ah, é, de por que tem pouco dorama chinês aqui nesse canal. Então não, não é porque o nome do canal é coreanismo. Tem pouco dorama chinês aqui nesse canal por conta da maldição do dorama chinês. E calma, vou te contar aí que maldição é essa, mas antes eu quero que você curta o vídeo e se inscreva no canal. Claro, essas duas coisinhas, gente, ajudam muito no crescimento do canal, ajudam que mais pessoas cheguem aqui, pessoas que nunca vieram no coreanismo, cheguem aqui. Então, bora lá. No computador, role a tela para baixo, clique no botão vermelho, no sino, na palavra todas, e isso fez você se inscrever no canal. E agora você clica no dedão para cima e pronto, já curtiu o vídeo. No celular, você vai pausar o vídeo, clicar no botão parecido com esse desenho que apareceu aqui ao lado, depois lá embaixo, o botão vermelho, o sino e a palavra todas para se inscrever. E o dedão para cima para curtir o vídeo, viu? Foi super rápido e você já me ajudou. Anota aí já num papelzinho para depois dessa maratona que você vai fazer do coreanismo hoje, que você vai, você vai assistir aí no mínimo 20 vídeos, tá bom? Anota aí num papelzinho para depois que você acabar a maratona, você ir lá no Instagram e me seguir. Porque lá no Instagram a gente conversa durante a semana, eu vou dando para vocês dicas do que eu estou assistindo, a gente vai falando sobre o Clube do Dorama Juntos, pode deixar que eu não falo com spoiler, mas quem já assistiu entende do que eu estou falando, então me segue lá. E agora a maldição, né? Vou explicar aí essa maldição do Dorama Chinês que é pesadíssima nesse canal. Pois então, essa aí é uma maldição da qual eu sofro, chamada Maldição do Dorama Chinês, e consiste no fato de que eu não consigo terminar nenhum Dorama Chinês que eu começo. Na verdade, eu já consegui terminar dois. Um era muito ruim, só que era um short Dorama, eu nem lembro o nome, e como era short Dorama, quando eu percebi que era muito ruim, já tinha acabado o Glória a Deus. O outro é Minha Princesinha, que tem resenha aqui no canal, vou deixar no card. Minha Princesinha é um Dorama com o ator Mike D'Angelo, que é um ator tailandês, mas ele também faz Doramas chineses, e esse Dorama Minha Princesinha é muito bom, bem brega mesmo, bem mocinha, apaixonada, rica, mimada, é uma maravilha, você ri muito da cara dela. E é isso, como eu disse, tem resenha aqui no canal, como foi o único que terminei, ele merece ser recomendado, mas de resto, minha filha, nada, não terminei mais nada. E aí essa semana eu resolvi que eu ia tentar de novo. Fiquei procurando, o que eu ia assistir, pensei, vou pegar ali um terror, vou pegar um mistério, mas é pra roubar? É pra roubar, Manuela, se for pra roubar, nem começa. Então não, fui lá, peguei um romance meloso mesmo, falei, se é pra gente ver, nós vamos ver o negócio que é pra gente ver. Estou falando de Amor Não Correspondido, Dorama original da Netflix, de 24 episódios de meia hora cada. Estrelando Zhao Shunhan, que ano passado também esteve aí num Dorama chamado You Are My Answer, não conheço. E Zhu Yamanzi, que ano passado também esteve num Dorama chamado Standing in Time, que eu também não conheço. Esse Dorama é baseado num livro de mesmo nome da autora, Bai Wei Shangan, e eu não consegui achar esse livro traduzido pra português, eu acho que ainda não tem. E é uma história que aparentemente a China gosta bastante, viu? Porque mal saiu aí essa versão da Netflix de 2019, já tá programada mais uma versão para esse ano de 2020. Mas é exatamente a mesma história, não é continuação, não, é exatamente a mesma história, é versão mesmo, com outros atores. E tá planejada pra estrear agora, em fevereiro, na Mango TV. Já vamos aqui deixar uma coisa clara pra você poder entender essa resenha. O meu chinês é tão fluente quanto o meu javanês, então quando você for assistir o Dorama, provavelmente você vai entender que eles falam nomes que não são os nomes que eu tô falando. Mas não é que eu confundi os nomes, eu simplesmente não sei pronunciá-los. Mas você não vai deixar que este detalhe pouquíssimo importante estraga a sua experiência com essa resenha, ok? E vamos lá, como é que é essa história aí do amor não correspondido. Vem aí essa menina chamada Luzi, e Luzi é estudante de administração. Ela tá, se não me engano, no primeiro ano da faculdade. E ela, há muitos anos, nutre um amor platônico, um amor não correspondido, o Xinhua Inan. E Xinhua Inan também frequenta a mesma faculdade que a Luzi. E eu não entendi muito bem, não, o que é que ele estuda. Parece que é aí uma formação dupla, não sei o quê, mas também não é importante pra história, não. E ela, Luzi, ela é toda apaixonada mesmo. Ela conta pra gente que ela gosta dele há muito tempo, que ela tá sempre admirando de longe. Que ele é muito bonito, mas que ela gosta dele mesmo, porque ela sempre vê ele sendo gentil com as pessoas. Ele é inteligente, enfim. Ele é aí o garoto maravilha da vida dela, porém ele nem sabe que ela existe, e ela também nunca chega muito perto dele. E com isso, claro, que a gente tem aí várias cenas fofas no começo do dorama. Ela andando atrás dele, admirando ele de costas. Aí ela deixa cair alguma coisa no chão, ele vira pra ver o que que era, mas ela já saiu correndo, porque ela não quer que ele veja a cara dela. Coisa assim, bem adolescente de amor platônico mesmo. A Luzi divide o quarto dela lá na República da Faculdade com a Shambali, que é uma garota fofa também. Ela namora com o Gobi e eles têm um relacionamento meio bosta. Eu não vou caracterizar como relacionamento abusivo, relacionamento tóxico, nada disso. Que nem todo relacionamento ruim é esse ponto do abusivo e do tóxico. Pelo menos não é isso que eu sinto relacionamento dos dois até agora, mas é um relacionamento bosta. Os dois vivem se desentendendo. A Shambali vive chorando nessa vida. Vira e mexe o Gobi e tá pedindo desculpa de alguma coisa que ele fez. Ou seja, não é um bom relacionamento. Mas o dorama também não vende esse relacionamento como um bom relacionamento. O dorama mostra pra gente que a Luzi, mesmo tendo aí esse relacionamento platônico, né, esse amor platônico, e achando que ela nunca vai ter uma chance com o Shen Huaynã, ela ainda assim é muito mais feliz na vida amorosa dela do que a Jambali. Ou seja, o dorama deixa claro pra gente que estar com alguém nem sempre quer dizer que você vai estar feliz. E que às vezes é muito melhor você estar sozinho e estar de boa do que acompanhada por algo que não lhe faz bem. Um dia, a Luzi dá um passo a mais aí e interage com o Shen Huaynã. E não é nada forçado como ela fazer um super plano pra chegar nele e tal. Não é nada disso. Ela simplesmente vê que ele tá ali precisando de uma ajuda na barraquinha do clube que ele participa. A gente não tem esse negócio de clube aqui, mas sabe aqueles filmes gringos de adolescente? Que os alunos participam de algum clube depois da aula? Tem tipo o clube do teatro, o clube da culinária, o clube de ciências. Tá, mesma coisa. Parece que tem isso na faculdade da China. E aí a barraquinha dele tava ali parada, sem movimento nenhum. Ela tava fantasiada de galinha. E é uma longa história, pouco importa, então não vou explicar. Mas ela tava ali fantasiada de galinha. E aí ela começou a fazer uma dança bonitinha ali, engraçadinha, na frente da barraquinha deles pra atrair as pessoas e ajudá-los. O Shen Huaynã e os amigos dele. E logo pra frente ali, mais pra frente uns minutinhos, a ex-namorada do Shen Huaynã tá querendo fazer um barraco ali no meio da rua. Com aqueles papos de tipo, não, temos que conversar, não podemos terminar assim. Mas ela já tá começando a falar meio alto, começando a atrapalhar ele porque ele tá correndo, que ele tem que chegar na sala do professor pra falar com o professor. Ele já tá atrasado, o professor não vai esperar. E aí meio que ela se mete ali, vestida de galinha, na frente dos dois, né? Começa a fazer uma gracinha. E o Shen Huaynã consegue fugir aí da ex-namorada e ir atrás do professor. E como ela tá ali com aquela cabeçona de galinha, né? Ele só acaba vendo quem que ela é mais pra frente. E como agradecimento, ele chama ela pra eles irem tomar um café. Mas o café é só um café mesmo. Nesse café a gente percebe que a Luzi é uma menina que tem aí esse amor platônico. É uma menina que é tímida na frente dele. Que ela acha mesmo que ela nunca vai ter uma chance com ele, mas ela não é aquela tímida caricata. Ela consegue aí conversar normalmente com ele e eles começam a conversar da época do colégio. E aí eles conversam sobre terem ido pro mesmo colégio e ela tenta explicar pra ele quem que ela era. Pra ver se ele se lembra dela. Mas ele não lembra. E ele não lembra não é por maldade, não é porque ele tá humilhando ela. Ou não é porque ele é o cara super popular que todos conheciam, mas ele não se importava com ninguém. Não é isso. Ele simplesmente não lembra. Assim como você também não lembra todo mundo que estudou com você. Você lembra porque eu não lembro. Talvez você estudou comigo e tá me assistindo. Um beijo pra você, mas eu não lembro. Mas enfim, não importa que ele não lembra dela. Porque daí pra frente eles começam a interagir. Como pode acontecer, claro, como quaisquer duas pessoas que se conhecem. Não é nada forçado essa interação deles. Eles começam ali a interagir. Eles percebem que estão em algumas aulas juntos. E aí ela começa também a conhecer os amigos dele. E não é bem que eles começam a andar juntos. Ela começa a fazer parte do grupinho. Mas eles começam a conversar e começam ali a conviver juntos naquelas aulas que eles fazem juntos. Na história a gente também conhece mais dois amigos do Shuen Hainan. E de agora em diante, graças a Deus, eu vou passar a chamar ele de número 4. Já que os amigos deles são o número 3 e o número 6, sim. Porque lá no quarto que ele divide na faculdade, moram 6 garotos. E eles se chamam de Chefe 23456. O 6 é um menino muito tímido. Ele, sim, é quase que um tímido caricato. E ele gosta de uma menina super legal do clube de mistério. Que é o clube onde está a Luzi. E aí ele meio que é empurrado ali pelos amigos pra ir lá falar com ela. Como ele é um menino que parece ali ser gentil, que parece ser engraçadinho, que parece ser tímido, mas que parece ter bons sentimentos por ela. Ela resolve que ela vai dar uma chance pra ele e os dois começam a se conhecer. E é interessante de ver um relacionamento muito bonitinho entre um menino que é realmente tímido e uma menina que não é tímida. Mas ela não é tímida porque ela é popular, porque ela é super segura de si, ela é sexy e tal. Ela é só uma menina. Já o 3 é a minha personagem predileta. Ele é o melhor amigo do 4 e eles dois têm uma história de gostarem da mesma menina, mas terem mantido a amizade. O que é algo bem errado nos duramas. E o mais importante, eu acho que é porque o 3 não acha que o 4 dispensou a menina porque o 3 gostava dela. Ele sabe que o 4 dispensou a menina porque o 4 não gostava dela. E eu acho que só essa relação aí já mostra muita coisa legal. Mostra que duas pessoas podem, sim, acabar se apaixonando pela mesma pessoa. E isso não significa que elas têm que virar inimigas e que uma é vilã e a outra é mocinha e que eles vão guerrear até a morte e não sei o quê. Não significa que essas pessoas têm que se odiar. Mostra também que as pessoas não são coisas, as pessoas não são propriedades e por isso elas não podem ser roubadas. Não existe isso de que o ciclano roubou fulano de tal do Beltran. Não existe isso. As pessoas têm escolhas e às vezes a escolha não bate com o sentimento da outra. E uma coisa que eu gosto do 3 é porque ele é um cara bem real. Ele tem os momentos de segurança dele onde ele sabe que ele não é inferior ao 4 só porque, sei lá, a menina gosta do 4 e não do 3. Mas ele tem também os seus momentos de insegurança. E aí ele acaba se comparando com o 4, que é o melhor amigo dele, e acaba se sentindo inferior porque ele não conquistou as mesmas coisas, porque ele não chegou nos mesmos lugares. Mas em momento algum ele fala aquilo com o peso de inveja. Ele não fala aquilo querendo dizer que o amigo dele não merecia, que o amigo dele ganhou aquilo de bombejada, ou que ele queria ter o que é do amigo. O que ele faz é admirar bastante o amigo e se chatear porque ele sente que ele não conseguiu conquistar tanto quanto o amigo conquistou. Ele talvez não se esforçou tanto quanto o amigo. É possível que ele sinta isso. E aí o Dorama vai continuando, vai mostrando como o Shen Huai Nan vai conhecendo a Luzi e vai começando a gostar dela. Porque ela é realmente uma menina legal. E a gente vai se perguntando quando que a Luzi vai se permitir entender que o Shen Huai Nan está dando ali pistas de que gosta dela. Quando que ela vai se permitir entender que aquele amor platônico talvez não seja mais tão platônico assim. Porque também tem isso, né? Às vezes a pessoa vive um amor platônico que a completa de uma forma que ela coloca pra ela uma regra de que aquilo realmente nunca vai deixar de ser um amor platônico. Ela pode acabar se cegando e não ver as pistas que a outra pessoa começa a dar quando começa a gostar, né? Do gostado também. Gostar do gostado foi ótimo. Outra coisa que eu ainda quero entender aí nessa história e que ainda não está muito claro pra mim são as lembranças dela do passado versus a imaginação dela. Tem algumas cenas dela e dele no colégio que a gente sabe que nunca aconteceu. Porque são diálogos bem clichê. Porque é aquela coisa meio fanfic de adolescente. E porque são cenas onde ela confessa o amor dela pra ele. E aí a gente sabe que não é real porque ela nunca confessou o amor dela pra ele. Então a gente sabe que aquilo é ela escrevendo o diário dela. Porque no diário dela ela não escreve o dia a dia dela. Ela escreve histórias sobre o que ela sente por ele e ela escreve ali todo o sentimento dela. Mas algumas outras cenas ficam ainda muito confusas na minha cabeça, pelo menos. Como tem uma parte lá que eles trocam recados pelo vidro e aí ela não sabe direito o nome dele. E ele não sabe quem ela é. E aí eles tentam marcar um encontro, mas o encontro é um desencontro. Enfim. Essa parte toda ainda está meio confusa pra mim. Não sei se é realidade ou se é imaginação. Mas eu acho que conforme eu for me acostumando com o Dorama, conforme a história for sendo apresentada mais e mais, aí eu vou me achar nesse negócio aí. Vou saber o que é que é lembrança e o que é imaginação. Então, pelo amor de Deus, se você já sabe se isso é lembrança ou imaginação, tu não me conta aqui nos comentários, tá bom? Tu não bota spoiler não, que eu não quero saber não. Ou se for escrever spoiler, aí você pode, se você colocar um aviso de spoiler, que é como você escreve spoiler, bem grande, que nem tá aparecendo aí na tela, dá vários enters e depois lá embaixo você coloca a sua mensagem. Assim, as pessoas que gostam de spoiler ou as pessoas que já assistiram o Dorama, aí sim elas conseguem ler sua mensagem, interagir com você. Mas quem não gosta de spoiler e ainda não assistiu e quer assistir, não vai ter aí o Dorama estragado por um spoiler, não é mesmo? E estraga, gente. Vai por mim que eu também odeio spoiler. Estraga. Então façam sempre assim, tá? Em qualquer vídeo faz assim. A conclusão que eu tiro desses quatro episódios que eu assisti até aqui, desse início desse Dorama chinês, eu não sei se vocês perceberam, mas é que eu não tenho nada ruim pra falar não. Eu não tenho nada pra criticar. Eu realmente não achei nada pra criticar. Eu não achei problemas na história. E não é só problemas assim de romantizar relacionamento tóxico, de machismo, de gordofobia. Não é só esses problemas que eu não achei. Eu não achei problema de roteiro. Eu não achei problema na personalidade das personagens. Eu não achei nada assim de ruim pra falar do Dorama. Nada. Existem cenas de amizade. Existem cenas de relacionamento ruim, que é tratado como relacionamento ruim. Existe cena de relacionamento platônico, sendo também tratado de uma forma normal, que ninguém vai morrer por causa de um relacionamento platônico. E não tem aquele clichêzão desnecessário. Que eu gosto de um clichê, mas na medida, né? Quando é muito desnecessário, não. Eu vi até compreensão, veja você, entre a Luzi e a antiga namorada do Shen Huaynã. Na hora lá que a menina ia começar a fazer um escândalo, quando a Luzi comenta sobre essa cena, ela diz o quê? Ela diz que ela sabe que a menina uma hora ia se arrepender daquilo. Ou seja, ela não lê aquela menina como a louca, a escandalosa, a namorada do mal. Não. Ela levou uma menina que talvez tenha se desesperada ali num minuto, que estava machucada, e que começou a fazer uma cena ali que era desnecessária, e que talvez lá na frente ela mesmo ia ver que era desnecessária. E afinal de contas, quem é que nunca deu uma cagada na retranca, né? Uma bola fora na vida. Normal. Então não é só que eu não vi coisas ruins nesse Dorama. Eu vi muitas coisas boas. E eu realmente, realmente me interessei pela história dessa vez. Tanto que eu vou agora terminar esse vídeo, e vou editar primeiro, e depois eu vou assistir mais episódios. Porque eu tô com muita vontade mesmo, de saber qual que é o fim dessa história de amor não correspondido. Como que é, quando que é, que a Luzi vai reparar que o Shen Huaynã tá gostando dela. Terá, menina, que eu encontrei o meu segundo Dorama chinês pra eu recomendar? Espero que sim, viu? Espero que essa história, que boa até o final. E se você quer saber o que eu vou achar do fim dessa história, você me segue lá no Instagram. Porque lá no Instagram que eu vou colocar o fim desse negócio, entendeu? É lá que eu vou dar meu depoimento. Porque eu acho que não vai ter mais muita mensagem incrível, assim, nesse Dorama, pra eu vir aqui pensando em alguma outra coisa miraculosa, não é mesmo? Pra passar pra vocês. Eu acho que todas as boas mensagens que esse Dorama tem pra passar, ele já passa aí de começo. Mas se eu descobrir que há algo mirabolante, que eu posso vir aqui e falar sobre algo que eu não falei ainda nesse vídeo, ou se esse Dorama acabar se tornando um não assistir esse Dorama, né? Porque a gente nunca pode subestimar a capacidade do ser humano de fazer bosta. Então vai que estragamos o Dorama lá na frente, aí sim eu volto e faço um novo vídeo. Mas por enquanto, fica aí esta primeira impressão de amor não correspondido, Dorama chinês, que está disponível na Netflix. Afinal, é um original Netflix. Enfim, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. E se forem assistir amor não correspondido por conta dessa resenha, me contem isso aqui nos comentários, que eu adoro saber esse tipo de coisa. Se você já viu Dorama, também conta aqui nos comentários a sua impressão. Se você quer falar spoiler, fala spoiler daquele jeito que eu falei. Se você não quer falar spoiler, não fala também. Mas me diz aqui embaixo o que você achou desse Dorama. Não se esqueça de curtir o vídeo, isso é super importante para o crescimento do canal. Se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo. Os vídeos aqui saem sempre às quartas e domingos, às 7 horas da noite. Agora vai vir uma playlist aqui do lado, com tudo que eu já falei de Dorama em 2019. Mas, quando a gente tiver vários Doramas chineses aqui no canal, eu troco para uma playlist de Doramas chineses. Então você olha aí do lado e vê qual das duas playlists que está disponível neste momento. Clica lá e vai ver. Com certeza, só tem vídeo bom. Vejo você nesses próximos vídeos. Até mais!